Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, após três meses aí de uso, vim trazer o meu aval final sobre os acessórios de aço inoxidável da Shein Vamos lá, pra quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu já trouxe os acessórios folhados Trouxe a resenha dos acessórios, como que ficou após um mês, após três meses de uso Os acessórios de aço inoxidável já fazem três meses que eu comprei E que eu tenho usado bastante, tanto no banho, piscina, no dia-a-dia Eu vim falar pra vocês se enferrujou, se descascou, se saiu a cor e tudo mais Então ó, já se inscreva aqui no canal e bora começar esse vídeo Vou começar por esse colar aqui, ó Esse colar aqui, ele é de aço inoxidável e ele não saiu a cor Não saiu, não descascou, não aconteceu nada com ele Ele tá intacto, gostei bastante Esse aqui, eu tomei banho com ele Peguei piscina, se eu não me engano E eu acho que eu fui pro mar também, mas não tenho certeza Esse aqui, 10 de 10, ele foi, se eu não me engano, mais caro de todos que eu comprei E valeu super a pena, então ele realmente é de aço inoxidável É um detalhe que eu reparei nas peças de aço inoxidável da Shein É porque a maioria que eu reparei que realmente são aço Eles são um pouco mais amarelados do que os outros Então eu percebo que ele tem uma cor mais amarela Do que os demais que saíram as cores Que aí eu vou mostrar pra vocês os que saiu, enferrujou, enfim Tá bom? Então esse aqui, nota 10 de 10, super valeu a pena Lembrando que eu vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo na descrição Eu não lembro ao certo o valor, mas tô deixando aqui na tela pra vocês Próximo item é este anel aqui Esse aqui me decepcionou bastante Obviamente, nenhum deles foi caro, absurdo, nada disso Mas ele saiu a cor Primeira coisa que aconteceu foi que as pérolas dele aqui em cima, ó Ele saiu o brilho Não sei se vai dar pra ver aí do vídeo Mas elas descascaram, simplesmente descascaram Esse foi o primeiro sinal que deu, né Depois, ela veio saindo totalmente a cor aqui embaixo Totalmente, vocês conseguem ver que tá um pouquinho enferrujado Já tá, já descascou bastante Então esse acessório aqui, ele não é de aço inoxidável É pra vocês encontrarem os acessórios que são folhados, prata, enfim Sempre coloquem no filtro Pra vocês conseguirem achar essas peças, tá bom? Então, tudo eu filtrei Eu coloquei tipo, ah, eu quero anéis de aço inoxidável E sempre aparecia todas as opções que tinha nessa categoria Eu fiz a mesma coisa com os colares também Então esse anel aqui, infelizmente, não vou dar uma nota pra ele Porque não valeu a pena, porque ele de fato não é de aço inoxidável Ele descascou totalmente, enferrujou Tá feio, as pedrinhas não saíram Um ponto positivo, pelo menos Ainda dá pra usar ele Mas não é um acessório que ele vai prolongar muito E uma coisa também que aconteceu Foi que saiu uma pérola aqui, ó Essa primeira pérola saiu também logo no comecinho Nos primeiros dias de uso Vamos lá, terceira peça é esse conjunto aqui de anéis Que eu tinha comprado Ele vem três, eu tinha falado pra vocês que tem como comprar Só esse coração aqui Eles são realmente de aço inoxidável Não saíram a cor, não descascaram Nada, 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 nada Eu lavei mão, passei álcool gel Também fui na piscina com eles E não saiu simplesmente nada Então esses aqui são 10 de 10 Realmente valeu super a pena Esse aqui que tem a ondinha Eu vi que ele é um pouquinho prata aqui ao lado Só que eu acho que ele já veio assim Então eu não sei se foi de fato o banho Ou se ele vai sair conforme o tempo Porque realmente ele tem alguns detalhes Que você consegue ver que ele tá prata Não sei se vai dar pra ver aí do vídeo Mas tô tentando mostrar pra vocês, tá bom? Então esse aqui é o único que veio assim com esse defeitinho, né? Então eu não sei se o material dele de fato é de aço inoxidável E só jogaram um banho Ou se foi realmente algum erro de fabricação Tá bom? Mas eu vou dar 10 de 10 Porque realmente é aço inoxidável Não descascou, não aconteceu nada E ficaram assim intactos Próximo colar é esse aqui de coração Que eu tinha mostrado pra vocês Esse aqui também é de aço inoxidável Ele não descascou nada Também tomei banho com ele Esse aqui eu fui pro mar, né? De fato fui na praia com ele Não descamou nada E eu reparei que ele também tem o mesmo material do outro colar É um material um pouquinho diferente assim, sabe? É só você tocando assim pra ver É algo bem imperceptível Mas pra quem é mais detalhista Pra quem já compra bastante acessório Talvez sinta isso A questão do toque A questão da cor também É um pouquinho diferente, tá bom? Ele é um pouquinho mais amarelado Como eu falei pra vocês E eu sinto que o material dele também é um pouquinho mais grossinho Gostaria mesmo que esses coraçõezinhos fossem um pouquinho mais pequenininhos Porque eu acho que ele ia deixar mais delicado aqui na área do colo Eu achei que esses corações maiores Ele deu um pouquinho mais de peso aqui Mas aí vai de gosto Gostei bastante dele Vou dar uma nota 9 Justamente por conta do tamanho dos coraçõezinhos Eu acho que se ele fosse menor Eu conseguiria usar ele bem mais, tá bom? Mas é detalhe O resto, o material realmente é muito bom Valeu a pena, não descascou Próxima comprinha foi essa duplinha aqui de anéis Que foi o que eu mais tinha gostado E foi o que eu mais me decepcionei Eles saíram totalmente a cor Eles ficaram aqui, ó, meio cobre, tá vendo? As pedrinhas não caíram ainda Continuo usando eles Mas, infelizmente, não é aço inoxidável, tá bom? Ele é muito lindo, muito delicado Realmente é muito fofo Pra mim, eu tava com maior expectativa nesses aqui Porque de todos os acessórios que eu comprei Esse aqui foi o que mais faz meu estilo Mas, infelizmente, ele saiu bastante a cor E não valeu a pena Ele é bem baratinho Mas acabou enferrujando, enfim O último acessório é esse pontinho de luz aqui Que eu estou usando ele Eu tô usando ele desde quando eu comprei Não saiu nada, 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 nada da cor Ele continua intacto O acabamento dele também é super delicado Muito lindo De todos os colares, esse aqui pra mim Foi o que mais valeu a pena Porque é o que mais tem a ver comigo E a questão do acabamento dele também é muito bom Não caiu a pedrinha Não enferrujou nada Nem mesmo o fecho Tá todos intactos, tá bom? Então o que eu reparei é que a maioria dos colares Pelo menos todos que eu comprei Nenhum saiu a cor Foi mais os anéis aí Que eu tive um pouquinho mais de problema Tá bom? Então se você já comprou algum acessório, enfim Compartilha aqui com a gente Nos comentários um pouquinho da sua experiência Que eu vou adorar ler os comentários de vocês Ainda quero comprar outros acessórios Bracelete Quero comprar pulseira Mas aí eu vou fazendo isso conforme o tempo Eu vou avaliando E se eu fazer mais compras Eu trago aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até o próximo vídeo